É sempre muito importante a gente aproveitar as oportunidades que muitas vezes são raras de tirar um político corrupto do poder. Eu tô falando de Eduardo Cunha, que dispensa apresentações, né gente? Todo mundo já sabe que o cara não vale aquilo que o gato interna, né? Que o que tem dinheiro nosso no bolso dele não tá no gibi. Pois bem, semana que vem vai haver uma sessão, no dia 12 de setembro vai ter uma sessão lá na Câmara Federal pra julgar o caso de Eduardo Cunha. Ele pode e tomara que ele seja cassado. Pois bem, pra que seja cassado são necessários 256 votos a favor. Ou seja, metade de todos os deputados que estão lá. Que atualmente são 512, porque como ele não está como deputado, né? Ele tá ali afastado e não entrou ninguém no lugar dele, então são 512. Então precisamos de 256 votos. O que acontece é que existe uma manobra por parte dos aliados do Cunha, que fazem parte da tropa de choque do Cunha, pra que não haja quórum pra haver essa sessão. Bom, então o que tá acontecendo, gente? A gente tem que pressionar. O pessoal tem que estar lá pra poder votar a favor da cassação do Cunha. E de que forma a gente vai fazer isso? Bom, o Congresso em Foco lançou uma ferramenta, né? Um trabalho pra convidar os políticos a comparecerem no dia da sessão. Então funciona da seguinte forma. Existe uma relação com todos os deputados e na frente dizendo se o cara vai, se confirmou presença ou se ainda não confirmou presença. Bom, o negócio é o seguinte. A coisa funciona. Já teve... Aliás, o Congresso em Foco entra em contato por telefone ou por e-mail e fala, ó deputado, tamo aí aguardando a sua confirmação aí e tal. Enfim, e tem gente que tá ligando, tem deputado que tá ligando, que tá em campanha no Estado e liga. Olha, coloca meu nome aí porque eu vou. Por quê? Cara, é quase que unânime a necessidade, a vontade de se ter o Eduardo Cunha fora. Então, os políticos simplesmente não podem ignorar isso. Então, bom, Lúcio, mas e aí? Como é que nós vamos fazer? Extremamente simples. Você vai entrar na matéria. O link tá na descrição desse vídeo. A relação, ela é atualizada duas ou três vezes por dia. E você vai ver aqueles que ainda não confirmaram. você vai procurar esse pessoal no Facebook ou no Twitter ou qualquer rede social que seja e vai mandar uma mensagem pra ele. Ó deputado, o Congresso em Foco tá fazendo a relação lá e eu não tô vendo o seu nome lá como confirmado. Como é que é? Vamos tirar o Cunha ou não vamos? Enfim, gente, sejam criativos, tá? Façam aí a frase que for, mas vamos pressionar esse pessoal. E por que a gente não manda um e-mail pro deputado? Ah, vamos mandar um e-mail pro deputado. Não, porque o e-mail pro deputado vai ser uma comunicação sua com ele. Se ele não quiser ir, pronto, ele vai só... Uma pessoa só vai saber que ele não vai, assim. Agora, se você coloca em rede social, a quantidade de pessoas que vão ver Opa, pera aí, mas o deputado ainda não confirmou pra tirar o Eduardo Cunha. Pô, mas que deputado é esse? Então é o seguinte, gente. Vamos viralizar. Vamos mandar mensagem pra essa turma todinha. Vamos cobrar, porque... Meu irmão, não dá mais pra gente ficar botando dinheirinho público no bolsinho do Eduardo Cunha, né, gente? Que seja por salário, que seja através de verba indenizatória, que seja inclusive e principalmente através de propina, tá bom? Então eu conto mais uma vez com vocês e bola na agulha, vambora!